O autor dessa tentativa de feminicídio é um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica que tem 19 anos. O caso aconteceu durante a madrugada em uma residência localizada no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. Uma jovem de 20 anos que é casada com esse apenado, disse para a polícia que estava em casa quando o esposo chegou bastante alterado e embriagado. Esse apenado, sem nenhum motivo, começou a discutir com a esposa e na sequência partiu para a agressão. A jovem foi espancada dentro de casa. Não satisfeito, esse apenado foi até a cozinha da residência, pegou uma faca e desferiu uma facada em um dos braços da própria esposa. A vítima, para não morrer, saiu correndo da residência e pediu ajuda de vizinhos. Esse agressor, ao perceber que a polícia estava sendo acionada, fugiu do imóvel. Os policiais, quando chegaram na residência, conversaram com essa jovem de 20 anos. Ela disse que já teria sido agredida pelo marido outras vezes. E disse também que a pulseira eletrônica que ele estava usando era respondendo pelo crime de Maria da Penha. Ele teria batido na esposa em outra ocasião, foi preso, mas foi liberado pela justiça e estava respondendo, então, em liberdade, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Só que, dessa vez, de acordo com a vítima, as agressões acabaram sendo piores, inclusive quando ela foi, então, esfaqueada no braço. A jovem solicitou dos policiais militares uma medida protetiva contra o esposo e o caso segue sendo investigado pela polícia civil. Quer ver mais vídeos como este? Então se inscreva agora mesmo no nosso canal.